O fóssil de um dinossauro que viveu por aqui há 110 milhões de anos voltou ao Brasil após ter sido aí contrabandeado para a Alemanha. É, rapaz, o Ministério da Ciência realizou então a cerimônia de repatriação do fóssil. Tu acredita que agora fará a gente parte do acervo de um museu no Ceará? Vamos ver na tela. Diferente do que imaginamos e vemos constantemente em filmes por aí o fóssil que voltou para o Brasil tem o tamanho de uma galinha. O dinossauro que viveu há cerca de 110 milhões de anos na região da bacia do Araripe, no interior do Ceará, tinha penas. É um dinossauro, mas é um primo muito próximo das aves atuais, estão dentro do mesmo grande grupo e sim, eles tinham penas como as aves têm atualmente. E essa é uma das características que mais chama a atenção nesse dinossauro aqui do Brasil, tá? Que é o primeiro dinossauro preservado com penas do hemisfério sul. Então é uma grande coisa para estar com esse material hoje aqui, observando ele de perto. Aline é paleontóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi ela quem lançou a campanha para trazer o fóssil de volta ao Brasil. O dinossauro repatriado foi batizado como o Birajara jubatos. Ele foi levado ilegalmente para a Alemanha em 1995 e só agora foi devolvido, depois de muita negociação e cooperação internacional. Em 13 de dezembro de 2020, quando esse fóssil foi publicado, veio o conhecimento do mundo científico, eu lancei uma campanha pela internet explicando, na verdade, o que é o tráfico de fósseis, por que esse fóssil era tão importante e por que ele deveria retornar ao Brasil. Essa campanha funcionou em torno da hashtag o Birajara pertence ao Brasil, que rapidamente engajou milhares de pessoas que queriam conhecer mais sobre o Birajara, que não sabiam sobre a problemática do tráfico de fósseis. E depois de três anos, culminar nisso aqui é uma baita de uma conquista. Esse mercado ilegal de fósseis de animais e plantas na região da Bacia do Araripe, no Ceará, é relativamente comum. Os criminosos mandam esse patrimônio para outros países porque é muito valioso. Já teve fóssil vendido a 150 mil dólares na Europa. Segundo os pesquisadores, só na Alemanha existem pelo menos outros 100 fósseis brasileiros de espécies novas que precisam ser enviados ao país de origem. No caso do dinossauro Birajara, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento em dezembro de 2020 para investigar a saída do fóssil do Brasil. Foi realizada uma cerimônia de repatriação e entrega para o Museu de Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará. É um esforço que os pesquisadores e pesquisadoras do nosso país, principalmente todos aqueles que estudam História Natural, tem para ter objetos materiais que comprovem diversas teorias, entre elas, por exemplo, a evolução da espécie. Esse é um fóssil de patrimônio do povo brasileiro e que estava há mais de 30 anos na Alemanha. Então nós tivemos um entendimento com o governo alemão e conseguimos repatriar o Birajara para que ele pudesse ser devolvido à sua origem, que foi no Ceará. Então esse é um momento histórico que a gente está celebrando e vamos continuar nesses esforços para que o patrimônio científico brasileiro retorne ao país. Do ponto de vista científico é muito importante porque traz oportunidade para a nossa ciência acontecer com mais qualidade. Você vai ter muito mais facilmente as novas gerações sendo formadas a partir da observação de materiais que possivelmente eles não teriam acesso. Imagine que um estudante de graduação brasileiro para ir à Alemanha, visitar um museu, passar uma semana para poder ver um material como esse, seriam pouquíssimos. Então a gente tem aí do ponto de vista de formação das próximas gerações de cientistas algo marcante. Marcante também para o respeito aos direitos das organizações de uma forma geral, porque o fóssil no Brasil é um bem da União. Ele não pode ser comercializado, tampouco ele poderia ter saído como saiu, em não conformidade com os reglamentos e as legislações.